Música 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 Um barco em Fortaleza Eu Dom Mires Sou teu Dom Mires vivo Finado Soca Um irmão de um rapaz estava aqui O filho de seu Eduardo O irmão dele estava aqui agora poxa E Outra pessoa não lembro foi Aí entramos em Caravela para abastecer O barco estava O óleo disso não dava Para chegar até Salvador Entramos em Caravela Para abastecer Aí Saindo de Caravela Para a direção da Porto Seguro Tem um lugar chamado Alcobaça Tem um rio Um rio grande Dá para entrar até barco Alí a Barça João Então o que chama boiado antes? Umas 7 milhas da praia 7 milhas dá quase 14 km Um tatu Um tatu Boiado nadando no meio do mar Dom Mires está vivo ainda Pergunta a Dom Mires Viu você encontrar Dom Mires em Português? Pergunta aí Dom Mires o que você quando foi levar um barco O que vocês acharam boiado no mar? Um tatu No mar E aí? Aí a gente estava dormindo Ele estava dormindo E ele estava No leme lá No quarto de leme Aí daqui a pouco Ele falou Olha o tatu Olha o tatu Aí no final do Soca A gente chamava ele pelo nome Eu chamava ele de doido Cala boca aí doido Aí eu abaixei Levantei assim Eu peguei a A vigia A janela A gente chama de vigia Abrei a vigia um pouquinho assim Metei a cara assim De fora Falei Soca é um tatu mesmo Tatu boiado nadando Aí o Soca foi Falei no mar Lá pegou o tatu botou no barco Aí levando pra Porto Seguro Parando no Porto Seguro Aí o pai de um rapaz Que mora aqui de Baiana Baiana mora aqui ainda Seguiu um milhão de busa ali Aí levou lá pra eles comerem Tatu Mas dormindo ele está vivo ainda Pergunta aí Tatu Marítimo Está no mar Aí eu conversando com o meu sogro Meu sogro era caçador Ele gostava Era militar Ele sempre ia lá Pra bater o barco Que lugar caçar Aí ele falou isso pra mim Ele é mais velho que eu E quando dava muito enchente Tá O tatu travessal De um lado do outro Por baixo Nossa E a correnteza Levou ele pro mar Tá dando aí Depois da correnteza Carregou ele Toninho Toninho Não podia ler no barco Não podia ler no barco? Só o roteiro da costa Fala pra ele O que que é o roteiro da costa Ué no barco do meu pai Só podia ler o roteiro da costa Agora era militador Só o roteiro da costa que podia ler no barco? É só o barco É só o barco da aqui de perto O que que é o roteiro da costa? É daqui pro rio Ah o roteiro da costa é uma O roteiro da costa que a gente chama É uma carta náutica O que que acontece? O Toninho não foi pescar porque não tinha porra livro pra poder ler no barco? Não podia levar Não podia levar? Não podia levar baralho, livro não Por que que não podia levar livro Toninho? No meu tempo podia levar baralho Você que era mestre não deixava levar livro pro barco? Não, claro que não Por que? Não sei O barco dele Hein? O meu barco podia levar o que que quisesse Livro, bíblia, leva cruzada, caderno Podia levar livro? Claro que podia O Toninho disse que não O que menino? Ele disse que podia levar livro Eu falei no lutador, no barco eu fui O barco do pai dele? Era do meu pai Quer dizer que teu pai tinha barco E tu não queria ir pescar com o barco do teu pai? Eu só fiz 3 reais no barco do meu pai Aí eu tive que ler o roteiro da costa É a bíblia de bordo Só Baralho podia levar baralho Pra jogar Mas por que que teu pai proibia livro, pô? Não vou lá Um remo só Um remo só Um remo só Não é Pra ser canoa de rindiquinha Por que que acabaram as canoas aqui Toninho? Hein? Por que que acabaram as canoas aqui em Búzios? Com a chegada do motor Com o progresso Com o progresso Com o progresso Com o progresso As canoas elas tem origem indígena? Todas as canoas tem origem indígena de um pau só Só que é um pouquinho diferente do que o índio faz com a casca O índio começa a fazer a canoa dele lá na árvore Faz todo o perímetro da canoa Depois a casca vai se soltando da árvore e morre Claro É assim Casca Canoa de casca de árvore É o que Virou competição olímpica Aquela é baseada nessa canoa histórica do índio E o Caissara Daqui de Búzios Do litoral daqui Copiou os índios? É uma origem É uma origem Vai Obrigatoriamente De repente Eu vou falar disso aí daqui a pouco Não é a cópia É a influência Se o filho vê o pai fazer rede Ele precisa ensinar Ele já está aprendendo É repassagem A cultura é isso Não é nada mais Não precisa muito inventiva Da cultura A cultura é o desenvolvimento do intelecto para o intelectual Ali ele vai desenvolvendo Se ele tem o pensamento retardado Ele não vai pensar nada Vai pegar com muito cuidado o outro que pensou Até faz melhor Porque ele demora pensando Ok, obrigado Toninho Você trabalhou muito no mar Foi mestre de pesca Foi mestre de pesca Foi mestre de pesca? Tu conheceu o Toninho mestre de pesca? Eu? É Sim, mas eu não fui pescador Eu quando apresentei já era patrão de pesca em alto mar O que que é ser mestre em alto mar? É comandar a tripulação, comandar o mar Você era o capitão? Isso É Quantos anos de mestre? Ah, desde 22 até aposentado Aposentei com 52 Trinta Trinta anos Agora está aposentado? Graças a Deus Faz o que na vida agora? Nada Como dúvida Eu conheço o mar Graças a Deus Do litoral Você tem que pegar livros do mar Para ler Para poder você falar Eu Não estou acordando conselhos não É uma boa Porque por exemplo Eu sou Eu fui mestre de obra Execução de arquitetura, né? Mas dei a soja De todo lugar que eu ia fazer alguns trabalhos Lá eu encontrava o pescador Caetano Lá no Espírito Santo chama de... Como é que chama? Ai 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 Não é Maratimba não Maratimba é no sul Lá em... Não é? Santa Catarina Maratimba 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 É nome indígena Caixara é indígena também Caixara é indígena de Tupi e Guarani Das regiões do sul do estado do Rio e do norte de São Paulo E Maratimba 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 é Bertioga É... De que tribo? Que tribo? Guarani Maravilha Toda... Pode ter as diferenças aí Mas que predominou ali Foi o Guarani Vindo pro Rio de Janeiro Ou aquele... Que era inimigo do Tamu Como é o nome dele? Com o Itacazes O Itacazes é lá Com o Itacazes O Grábio Grosso É lá... Garanhuns Garanhuns é lá pro interior do estado O interior do Brasil Eles brigavam entre eles Entendeu? E a Nardibóia era chefe de um deles Era o Movo Bixaba Vocês se conheceram quando eram garotos? Não sei Era vizinho Vizinhos? Fizeram muita bagunça juntos? Eles moravam ali perto de uma leoteca. Não era muita bagunça não, né? Você morava ali onde eu te... Você era de brigão, Tião. Eu era que era. Qualquer coisa brigava. Vocês não brigavam não? Não. Caçavam passarinho? Caçavam passarinhos? Tempo é de caçafo. Hoje tudo vai ter frio. Mas era matar pra comer mesmo, não era matar pra... Sabiar. Comia frita gostoso, comia pó. Aí faziam churrasqueiro galeto de passarinho. Guisado. Era muito bom. O guisado, é? Como é que era fazer o guisado de passarinho? O guisado era um sopado com quiaba, alguma coisa, temperado na alfavaca. Era uma delícia. A gente não sentia que tava fazendo covardia. A gente fazia com todo cuidado pra comer. Não era passando fome, não. Era um sabor diferente. Tanto que é uma vez por ano. Sabia poque. A gente falava sabia poca, mas depois eu vi que era poque. A gente chamava na boca. O que mais que tu caçava aqui, Tony? Hein? O que mais que vocês caçavam quando eram garotos? Tatu. Passava aqui na rua assim. Tava andando ali e tatu passava na rua assim. Como é que tu caçava o tatu? Os cachorros pegavam, aí ele encolava, a gente pegava o enxadão e ela cavava. A armadilha era a Muzanza. A armadilha. Muzanza. Muzanza é o nome da armadilha? A armadilha pegava. Botava uma entrada parecida com a gente. Só que ele ficava, ele não da marcha régua o tatu. O tatu não anda pra trás.